e como fazer a dinâmica do jeito fácil vocês estão tudo aqui na tela vamos lá aqui na derrota tcharam ai deu lag não deu lag na hora eu acho que eu vou morrer deu lag deu lag na hora doido não ativou não não é o erro de gravação ah não velho deu lag como assim cara que a volta aqui para ver como é que dá a não deu tempo deu erro erro